O presidente Jair Bolsonaro confirmou nesta quinta-feira, por meio das redes sociais, um reajuste de 33% no piso salarial de professores. De acordo com Bolsonaro, a decisão segue a lei aprovada pelo Congresso Nacional. Os governadores até então são contrários a este montante de reajuste. O impacto para estados e municípios com essa readequação salarial de 33% pode chegar a 30 bilhões de reais. Na última quarta-feira, ao conversar com aliados em frente ao Palácio da Alvorada, Bolsonaro tratou do assunto. Fundei agora só, já falei agora há pouco com a imprensa. Eu vou seguir a lei. Governadores não querem o 33%. Eu vou dar o máximo que a lei permite, que é próximo disso. Em nota, o Ministério da Educação comentou que o novo valor do piso salarial nacional para profissionais do Magistério Público em 2022 será de R$ 3.845,63. Segundo a Secretaria de Educação Básica do Ministério, mais de 1 milhão e 700 mil docentes em todo o país serão beneficiados com o reajuste. O MEC destacou ainda que esta é a maior correção salarial concedida à classe desde o surgimento do piso salarial em 2008. A correção no teto máximo de 33% acontece agora em 2022, ano de eleição. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.